Oi, pessoal do YouTube! Então, tô aqui de volta no vídeo de hoje, direto aqui, ó, do quarto de hotel em Itamaraju. Vou mostrar pra vocês um pouquinho de Itamaraju. Itamaraju é uma cidade pequena, você vê que ali já tá o final da cidade, mas é a cidade grande mais perto do vilarejo que eu moro. Eu moro a 60 quilômetros de estrada de terra aqui de Itamaraju. Então, pra chegar aqui hoje, oito horas da manhã, eu peguei um lotação que me buscou em casa seis horas da manhã. Aí eu cheguei às oito, dei entrada no hotel, tomei o café da manhã e tô aqui esperando, vou fazer uma limpeza de pele com uma moça muito boa. Vou ver se eu consigo filmar pra vocês. Ela é muito boa, a Alana aqui de Itamaraju. Vou fazer limpeza com ela às onze e depois eu volto e vou ficar enrolando aqui até pegar o meu ônibus pra São Paulo que vai sair às quatro da tarde. Gente, eu vou pra São Paulo dessa vez de ônibus, vão ser vinte e cinco horas de ônibus. Eu nunca peguei um ônibus tão longo, ainda vai ser executivo. Então, assim, tô ansiosa, tô apreensiva, não sei se eu vou ficar muito cansada, até por isso que eu entrei aqui no hotel. Eu só chego cinco horas de amanhã lá em São Paulo. Eu saio quatro horas da tarde daqui de Itamaraju e chego cinco horas da tarde amanhã lá em São Paulo. Eu nunca fiz esse trajeto, eu não sei nem qual é o itinerário, sinceramente. Não sei se passa por Rio, por Minas, mas vocês vão acompanhar comigo. Eu vou mostrar pra vocês tudo aqui. Eu estou indo pra São Paulo passar o meu aniversário e aí vou também encontrar com os meus pais lá e vou mostrando tudo pra vocês. vocês vão ver quantos vlogs vão dar, quantos vídeos vão dar aqui dessa minha ida a São Paulo. Vocês viram, andei indo em São Paulo esses tempos e a última vez que eu fui, eu fui e voltei de avião. Eu até fiz um videozinho que eu vou postar nos shorts, que foi quanto tempo. Eu gastei 25 horas da porta da onde eu estava em São Paulo pra porta da minha casa. Tive que dormir aqui nesse hotel porque eu tenho que pegar uma lotação, um ônibus, o avião, caso eu queira ir de avião. Só que esse ônibus são muitas horas, são tipo umas seis horas pra eu chegar no aeroporto de Porto Seguro. Então, dessa vez eu resolvi fazer esse teste de ônibus, tá? Que vão dar bem mais de 24 horas porque eu tive que sair seis horas da manhã de casa. Então vai dar umas 30 e poucos horas, 25 horas de ônibus. Eu paguei mais ou menos 220 reais, o que eu achei bem barato. Tinha passagem de avião de 390, talvez eu deveria ter comprado, talvez porque eu esqueci que eu ia ficar aqui nesse hotel, que eu pago 100 reais aqui nesse hotel. Então, não sei, vamos ver, vocês vão acompanhando comigo essa viagem de 25 horas de ônibus executivo de Itamaraju, Bahia, pra São Paulo. Pessoal, hoje eu não vou passar a noite aqui no hotel, né? Eu cheguei 7 horas da manhã, como meu ônibus sai a 4 da tarde, tá muito quente, Eu vim subir, tomei café da manhã e vou ficar no quarto de hotel esperando a hora do meu ônibus, mas eu não vou dormir. Mas assim, pra falar a verdade, compensou. Eu tô filmando pra vocês Itamaraju, que tem essas pedras maravilhosas. Eu sou doida pra ir nessas pedras, eu acho uma loucura essas pedras. E aí vocês podem ver de cima a cidade de Itamaraju, que é a cidade mais perto, a cidade grande mais perto do lugar que eu moro. Mas vocês podem perceber que ela não é grande. Que logo ali você já vê o final da cidade, muitas fazendas. Mas eu sou apaixonada por essas montanhas aí de pedra, um monte de pescoço. Eu sou doida pra ir lá. O café da manhã desse hotel não é tão maravilhoso. Mas, gente, também pra comer na rua, ia gastar dinheiro, também não ia gostar. Então tá ótimo, eu vou comer aqui umas frutinhas. E é isso. Ali, gente, é o hotel que eu tô hospedada. Olha a ruazinha aqui de Itamaraju. Tá um calor e olha que tamo em abril. E aqui é onde eu vou fazer minha limpeza. Vamos entrar. Aqui, gente, trabalha a Lana, que faz a minha limpeza de pele. Ela é uma gracinha, super atenciosa e a minha pele antes como tá. Triste, viu? Cheia de cravinhos, uma coisa doida. Me dá muita aflição. Tô de volta aqui no hotel. Olha aqui. Fica bem marcadinho, gente, mas ela espremeu tudo. E ela passou ozônio antes. Depois ela faz vários tratamentos da laser. Agora é hidratar bem. Passou uma máscara aí de café. Assim, perfeita. Claro, gente, que limpeza de pele, vocês sabem, machuca, espreme tudo. Então, claro que a pele tá marcada. Mas, assim, com o tanto que ela espremeu, com o tanto de cravo que ela tirou, nem se compara. Depois ela faz esse... A máscara, fez uma máscara de café, fez a alta frequência, fez o laser. E aí estamos aqui, ó. Essa semana eu completo 34 anos e eu nunca pus botox. Antes eu achava isso uma coisa normal, nunca ter colocado botox. Até que eu vi que todo mundo tá pondo botox. Então, há algo a se orgulhar aqui. Então, eu gosto dessa história do rosto contar uma história mesmo, de ser uma vida real. Mas eu também gosto de cuidar com tudo que tem ali de mais de natural e de tecnologia, sem ser artificial. Pra deixar esse rosto aí também bem firme, né? Igual malhação, que eu não sou muito boa de malhação. Mas eu gosto de deixar esse rosto, assim, bem ativo, colágeno ativo. Vocês sabem que eu hidrato, faço massagem, faço limpeza de pele. Tinha muito tempo que eu não fazia. Eu encontrei a Alana no Instagram, aqui da minha cidade. Procurei na hashtag, limpeza de pele Itamaraju, e encontrei. O Instagram dela me interessou. Eu fui lá, fiz uma, já voltei, já tem dois meses, já tô fazendo outra. E, tipo assim, recomendo super. Então, às vezes a pessoa posta no Instagram, acha que ninguém vai encontrar. Eu encontrei ela por causa de post no Instagram e por causa de hashtag. E, assim, sou cliente. Ela me deixa super à vontade. Lá ela me trata super bem, tem vários massageadores. Eu filmei aí vários trechinhos pra vocês verem. A Alana me mima muito. Esse aí, gente, é o massageador de pescoço. Maravilhoso. Isso aí é a alta frequência que ela vem pra fechar os poros. Depois que ela te apertou, 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 te fez chorar, ela vem com esse alta frequência que vai aliviando ali a pele. Muito bom. Maravilhoso. Ainda tem esse laser ultravioleta, que eu acho que é clareador. Enfim, ela tem um monte de coisa boa que ela passa no rosto antes e depois da limpeza de pele. Já dá uma clareada, uma... Além da limpeza, já dá uma aliviada ali também na própria machucada que a pele ficou de tanto apertar. Então, assim, é sensacional. E o preço dela é muito bom. Aí agora estamos aí passando a máscara de café. Toda vez que a gente termina, ela deixa eu escolher uma máscara. Ela também tem as melhores máscaras. E a gente já passa a nossa máscara de café. Maravilhosa, cheirosa. E eu ainda posso aí fazer minhas massagens no pé. Gente, tô com uma meia de cada cor. Desastre. Não reparem. Tá na hora de encarar a realidade. Cair aí no mundão. Olha como é que o rosto ficou limpinho. Pra chegar em São Paulo. Quantas horas será que vão ser? Será que vai dar às 25 mesmo? Olha o meu ônibus chegando. São 4h17. Descer embora pra São Paulo. Oi, meu irmão. Opa! Eu comprei um ônibus executivo. E tive a sorte de arrumar uma cadeira que tinha uma pessoa sem mim do lado, já em Tioflotone. Eu não sabia. O ônibus passa por Belo Horizonte. Então aí a gente já na Pampulha, na porta da faculdade que eu estudei na UFMG. E assim, ônibus já atrasado, viu? E depois, vou contar pra vocês, a gente parou na garagem, teve que trocar de ônibus. Ficamos horas aí parados. Foi a maior confusão. O ônibus foi pra oficina. Teve que voltar. No final, a gente já tava uma grande família no ônibus. Vocês não sabem. Perrengue dos bons. No segundo ônibus. Já são 10 da manhã. Vamos ver que horas que a gente vai chegar em São Paulo. Quantas horas de viagem que vai dar. Estamos na garagem em Belo Horizonte. Pessoal, eu cheguei em São Paulo, 7 da noite. 7 e meia da noite, junto com os meus pais. Tô entrando aqui no flat. Eu ia filmar, mas a minha bateria acabou. O ônibus atrasou muito, muito, muito. No final, já tava todo mundo numa grande loucura tribal. Todo mundo amigo. Eu dei sorte de conseguir ficar com uma cadeira só pra mim. Com uma dupla de cadeiras. Mas assim, foi perrengue. Chegando aqui no flat, já fui lá ver o pilotício. Tem academia. Tem essa lavanderia da Omo que eu quero usar. E vou mostrar pra vocês. Um pet care. Um co-working. Então, achei bem legal aqui embaixo. Depois vou filmar pra vocês aí de dia. Mas foi isso. Chegamos aqui. Tamo em Vila Madalena, em São Paulo. Tamo aqui, pessoal. Bora pegar uma pizza. Que acabou de chegar. Pessoal, depois de 30 horas de ônibus. Tô aqui no flat, em São Paulo. Pedimos uma pizza na Brás, elétrica, que eu era doida pra pedir. Ó, fermentação natural e coberturas eletrizantes. Tô ansiosa. Vamos ver se é bom mesmo. Dizem que é a melhor de São Paulo. Bora ver. Não filmei a pizza, porque eu confesso pra vocês que eu desanimei. Ela veio meio fria, tinha que esquentar. E a gente acordou com essa obra. Olha o tamanho dessa obra aqui na nossa varanda. Assim, ainda bem que eu não vou ficar muito em casa. Porque 7 horas da manhã já tem sirene tocando e o pau quebrando aí na obra. Fomos aqui na rua, numa bagueteria francesa. Gente, que delícia. Esse dia aí, sim, fui surpreendida. Muito gostosa. Eu acho que é lá, Boulangerie. Esse croissant de queijo que minha mãe pegou tava delicioso. O meu também é a baguete. A gente comprou 3 por 20. Achei muito barato. E muito, muito deliciosa, assim, achando uma chave. Já é outro dia e hoje eu quis vir na Feira da Liberdade. Eu já tinha vindo comer esses bolinhos de polvo. E trouxe os meus pais pra comerem também. Comi um pastel também. Mas, gente, muito cheio de gente. Vocês já viram onde eu moro que não tem ninguém na rua. Ninguém. Então, hoje eu fiz dois programas que foi ir na Liberdade e ir no Mercadão de São Paulo. Que eu não conhecia. Mas eu confesso pra vocês que eu consigo ficar poucas horas nesses lugares. Porque, pra mim, é muita informação. Muita gente. Eu não consigo parar e curtir de verdade. Eu fico preocupada. Eu fico vendo todo mundo. Eu não consigo me conectar com ninguém. Uma correria. Então, hoje o dia foi ir nesses dois lugares. Mas, quando a gente chegou, a gente deu uma voltinha. Comeu uma coisinha ali na Liberdade. Mas viemos embora. Hoje é o meu aniversário. E o programa de hoje já está feito. Viemos pra casa. Almoçamos. E já tô aqui de boa. E assim encerrou o nosso segundo dia em São Paulo. Oi, pessoal. Tô aqui pra encerrar esse vídeo aqui na varanda do flat. Já mostrei pra vocês aí a obra super barulhenta. Hoje é o dia do meu aniversário. Tá? Eu vou começar o segundo vídeo fazendo um tour lá de baixo. De manhã, que tem a lavanderia. Eu vou usar e fazer um tour aqui. Do quarto que a gente ficou hospedado esses dias. Vocês viram aí que a gente foi na Liberdade. Fomos no Mercadão. Mas consegui muito rápido. Pra mim é muita gente. Muita informação. E eu acho que é uma coisa aqui dessa cidade. Que é uma das maiores cidades do mundo. Então, pra quem gosta mais de sossego. De paz. Tem que ficar mais em casa. Ou talvez ir pra alguns parques. Mas eu... Esses lugares estavam todos muito cheios. O trânsito muito caótico. Então, não é muito o meu tipo de passeio. Eu gosto de ir. Conhecer, assim. Saber o que tá se falando. Até pra eu tirar as minhas próprias conclusões. Mas não é o passeio que eu gosto de fazer. Sabe? Muita, muita, muita informação. Eu vou me despedir de vocês. Vocês viram como foram aí esses dois dias. Vou seguir mostrando pra vocês o que a gente tá fazendo aqui. Vou mostrar pra vocês a lavanderia. Que é a lavanderia da ONU. Se não for muito caro, eu vou usar hoje. Porque eu tô precisando de lavar roupa. Eu achei incrível. O que eu gosto de São Paulo é ver essas coisas novas. Assim. Primeira coisa é o delivery. Com certeza que você consegue pedir tudo sem sair de casa. A segunda coisa são essas coisas que tem de novidade. Então, na casa que eu tava da minha amiga tinha um mercadinho no estacionamento. Aqui tem essa lavanderia que é terceirizada com a ONU por aplicativo. E eu quero mostrar e usar pra vocês. Porque eu não sei se vocês já viram aí. Então, vamos encerrar o meu vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até mais. Tchau. Tchau.